Desses lutadores que o senhor falou, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o Hilário Silva. Hilário, o Hilário era muito violento, ele era chamado a fera do ringue, ele batia firme e forte, muito violento, técnico, mas violento, mas a luta dos outros técnicos também, mas dizer assim, destacar, não. Ele teve uma luta dele, não me lembro o nome do lutador agora, mas eu tenho a foto do acontecimento, ele bateu tanto e o cara correu para baixo das cordas, eu mandei ele voltar e ele disse, eu não volto não, esse homem é um assassino, ele quer me matar, correu, aconteceu isso no TV Rio. Bom, mestre, e o Valdemar Santana, o que o senhor pode falar do Leopardo Negro? Tenho foto de Valdemar Santana, inclusive aqui, mostrei a vocês, mostrei aqui, tem o foto. Atuei luta de Valdemar Santana com o Jurandir Moura, aqui do TV Ringue, Valdemar ganhou, foi uma luta boa, Jurandir, bom, mas não foi um, ganhou Valdemar Santana, atuei outra luta dele aqui também, grande lutador, inclusive de auxílio, se lembra de Mata Rocha, que foi ministro do Brasil, dizia assim, a Bahia deu azeite, tem cacau e tem dedê, igual a Mata Rocha, tem mais de mil para se ver, e tem Valdemar Santana, para dar uma pisa em você, entendeu? E agora, mestre, eu queria que o senhor falasse sobre o Ivan Gomes. Ivan Gomes e Hilário Silva destacaram-se, por isso que lutadores violentos, nós controlaram. O Ivan Gomes, para mim, também foi um representante aqui do Nordeste, muito bom. O Ivan Gomes, quando lutou em Fortaleza, com o Pedrão, foi uma luta também muito violenta. A luta de Ivan, geralmente, aqui, não era contagem de ponto, teve muita contagem de ponto. Era desistência ou nocaute. Ele lutou no Ceará, eu não assistia a luta. Tenho foto quando ele chegou, machucado o olho, foi muito violenta. Mestre, e quando a trajetória desses super lutadores nordestinos se cruzou com a trajetória do grande mestre Carson Grace, como foi isso aí? Foi o que houve na luta entre Ivan Gomes e Carlos Grace. O pessoal disse, ah, a luta não foi certa, porque não houve soco. É porque tinha sido proibido pela Confederação Brasileira. Não foi Pernambuco que proibiu, não. E foi uma luta violenta. Eu tenho foto aqui da luta. Foram três rounds de dez minutos. Eu fui juiz e foi violenta a luta. Na época o dinheiro era cruzeiro. Deu dez milhões à reina. Imagine. Lutou o ginásio do Sesc. Eu deixo aqui uma homenagem àquele que eu considero sempre, sempre falo. Os dois que eu acho melhores. Eu, Clíndice Pereira e Ivan Gomes. Não posso deixar de falar nesses dois lutadores. Os outros, tudo bons, mas excelentes, eu considero eles dois. Mestre Diogenes, o que o senhor pode falar do grande Carson Grace? Achei, Carlos Grace, um lutador espetacular. Acompanhei, naquele tempo, pela revista Cruzeiro e tal, e até no cinema aparecia, lutas que ele fez no Rio de Janeiro, até uma vez com o ombro quebrado, com a clavícula. Ele lutou. Acompanhei sempre. Sou um fã dele. Vou ter o nome do meu filho em homenagem a ele. Achei ele muito técnico. Muito embora, ele lutou na Bahia com o Clíndice Pereira e perdeu por ponto na Bahia. Não foi muito divulgado isso, mas ele perdeu para o Clíndice Pereira na Bahia. Me lembro que o Hélio declarou que ele não tinha treinado muito. Relaxou um pouco. Eu não sei. Sei que perdeu. Mas era um lutador espetacular. Para mim, os dois maiores lutadores do Brasil foram o Carlton Grace, o Clíndice Pereira, nosso amigo Ivan Gomes e o Hélio, que eram lutadores valentes, valentes, valentes e valentes. E técnicos. Agora uma pergunta difícil, mestre. De todos esses grandes lutadores que o senhor falou, daria para o senhor dizer, na sua opinião, quem foi realmente o melhor? Ivan Gomes ou Euclides Pereira? Na minha opinião, o lutador mais técnico que o Pernambuco deu foi o Clíndice Pereira. Lutador elegante, lutador calmo, que lutava em pé, no chão, na pancadaria do Clíndice Pereira. Houve uma luta de Euclides Pereira, se não me engano, com o Ivan Gomes, do lado da Bahia, que quebrou o ringue, e então se desprenderam a luta. Demorou três horas, recomeçou, mas não houve parte a luta. Então o pessoal fala que foi três horas de luta. Não, parou porque o ringue quebrou. Isso lá da Bahia, aqui não. Agora, eu lhe digo, gostaria muito de ver antes da Silva com o Euclides Pereira. Gostaria muito. E digo aqui, sou o Euclides Pereira. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Então, eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo.